E vamos retomar aquela situação, aquele assunto lá de Caldas Novas, é que a Câmara de Vereadores aprovou um projeto enviado pelo Executivo que cobra taxas para entrar na cidade, uma taxa de preservação ambiental que poderá custar até 183 reais para os turistas, dependendo do veículo que você tentar entrar lá na cidade. O prefeito ainda não sancionou esse projeto aprovado pelos vereadores, mas já está dando o que falar. É repercussão para tudo quanto é lado, comerciantes, moradores da cidade estão aí temendo que isso possa o quê? Afastar o turista de Caldas Novas ao invés de atraí-lo. Vamos ver a reportagem. O Ailton é morador de Caldas Novas desde 2001. Para ele, a taxa de preservação que poderá ser cobrada pode diminuir o turismo na cidade. Como que o turista vai pagar para entrar na cidade? Eu acho um absurdo, porque o turista já vem para trazer dinheiro para gastar na cidade. E vai ter uma cobrança dessa aí, ônibus, turismo, qualquer caminhão, qualquer caminhonete vai pagar um absurdo desse, moto, pagar. O Edilson, que é de Brasília e tem o costume de visitar a cidade pelo menos duas vezes ao ano, também entende que a cobrança pode afastar os turistas. O turista traz muito investimento para a cidade. Aumentando essas taxas, vai diminuir o turismo. Consequentemente, fecha-se os comércios, perde emprego e por aí vai. A Eliane é gerente de um comércio aqui em Caldas e teme pela queda nas vindas. Todo mundo tem direito de ir e vir, estar em qualquer lugar. Eu acredito que vai diminuir demais o fluxo de turista. A cidade vive do turismo. Então, a pessoa vai vir para cá e vai ter que pagar para ficar na cidade? A cobrança só deve começar em 2025. Mas o assunto gerou grande repercussão entre moradores e turistas da cidade. Principalmente por não saberem de que forma esse valor será cobrado. De acordo com a Prefeitura Municipal, um estudo está sendo feito para avaliar a melhor forma. A ideia é que duas praças sejam instaladas nas entradas da cidade para auxiliar o turista que tenha dúvida na hora de pagar o valor. A própria lei diz que a cobrança será feita por vias tecnológicas. Então, leituras de placa, aplicativos, sistema com inteligência artificial. Tudo isso é o que será utilizado para a cobrança. Quando isso acontecerá, o que nós podemos dizer é que não ocorrerá com um prazo menor do que 4 ou 5 meses. Porque primeiro nós temos uma questão legal aí, alguns princípios tributários que impedem essa cobrança já de imediato. Aprovado na Câmara Municipal nesta semana, o texto prevê que o turista que chegar à cidade para uma permanência de mais de 12 horas deverá pagar a taxa que é válida por sete dias e será cobrada de acordo com o meio de transporte dos visitantes. Motocicletas, por exemplo, vão pagar R$ 5,00. Carros de passeio, R$ 36,50. Veículos utilitários, como caminhonetes, por exemplo, a taxa será de R$ 54,50. Vãs, micro-ônibus ou motorhome, o valor será de R$ 73,00. Caminhões vão pagar R$ 109,50 e ônibus R$ 183,00. Não causará impacto no turista local. Nós não temos esse receio de afugentar o turista. Se você olhar especificamente o custo da taxa e fizer uma divisão dela proporcional pela quantidade de diárias médias e o número de pessoas que um carro de passeio comporta, nós chegamos ao valor de R$ 1,00 por dia dessa taxa por pessoa. Então, acreditamos que isso não vai prejudicar o planejamento do turista que vem a Caldas de forma alguma. Os moradores da cidade pensam diferente, né? Imagina só, não é só o valor, né, Elias? Quer dizer, é aquele impacto psicológico. Espera aí, eu vou ter que pagar para entrar na cidade? Eu vou lá gastar na cidade? Imagina só, vai o Elias, a esposa dele, mais duas filhas. Ou seja, vai num carro de passeio e vai pagar quase R$ 40,00, beleza? Aí tem o hotel, tem para entrar nos hotéis, tem restaurante. Ou seja, parece que sozinho, isolado, a taxa é pequena. Mas quando soma com todas as despesas que você tem para ir à cidade, isso pode pesar no bolso de muita gente. Então, na verdade, aí já pensou daqui uns dias cobrando para entrar na cidade de Goiás, Pirinópolis? Ninguém vai. A gente pega um ônibus, ou melhor, um avião, vai para Buenos Aires, vai para o Chile, vai para todo lugar aí. Até para Cancún está saindo mais barato do que você ir para certos lugares no Brasil. Não sei se foi uma boa ideia, não, viu? Eu acho que isso pode trazer consequências para o turista lá em Caldas Nova. Então, quem vai perder provavelmente é o investidor, é a pessoa que tem negócios na cidade.